Oi terceiro, como é que estão? Tudo bem turma? Pois é, hoje vamos então falar sobre poluição das águas. Bem interessante o tempo, né? Nós havíamos falado sobre poluição do ar, vimos algumas consequências, né? E por causa de que nós temos o ar poluído devido às indústrias, devido aos automóveis, que liberam gases tóxicos e tem pessoas que são mais vulneráveis, né? Crianças, idosos, que possuem a imunidade mais baixa, acabam sofrendo, precisam tomar inalação. É até uma demonstração de uma criança fazendo isso, fazendo esse tratamento. Pois enfim, aqui na página 9 nós falaremos sobre poluição das águas, tá? Olha só, se você puder abrir o livrinho, você vai poder identificar. Enfim, olha só, sobre poluição das águas, já vem dizendo algo bem interessante. Assim como acho que nós vimos sobre alguma poluição antes da poluição das águas. A cada 100 residências, veja bem, 100 residências, 34, 34 residências não possuem saneamento base. Não possuem tratamento de esgoto. Isso significa o quê? Isso significa que as pessoas ficam mais propensas ao contato com essa água. Essa água nós sabemos que são águas que são sujas, são inapropriadas para consumo, são águas que estão vindo, são águas dejetos na realidade do sanitário, do banho, da pia, né? Então, enfim, são águas que vêm de diversas outras casas e juntas, se acumulam, se apossam e, enfim, não são apropriadas, podem nos causar diversos males, né? Não só casas, mas também muitas indústrias, também não possuem tratamento de esgoto. O que é que faz? Essa água que não tem tratamento devido, ela vai cair exatamente em alguns rios. E, ao cair dentro desses rios, a água fica contaminada, causando a morte de inúmeros animais, aquáticos, peixes, diversos tipos de plantas, contaminando o solo, enfim, é uma bola de neve, né? Esses dejetos humanos, que até foi dito aqui por mim e que tem no livro, são exatamente excrementos, nada mais do que fezes e urina, né? E os resíduos industriais é o lixo gerado durante a fabricação dos produtos, sejam eles quais forem, ok? Como eu tinha dito, são lançados sem tratamento em rios e lagos, sem tratamento nos rios, lagos, mares, enfim, onde todos os animais e seres vivos acabam se contaminando e muitas vezes não sobrevivendo. E é uma causa bem peculiar, né? É uma causa bem chamativa, porque o Brasil acaba se tornando um país bem referente a esse ponto de vista. Como aqui diz, nós temos aqui dois canos, dois, dois, não são canos, duas, agora esqueci o nome, mas enfim, vocês podem ver que são dois esgotos, né? Que cai diretamente no rio e aqui diz o seguinte, o despejo do esgoto sem tratamento no ambiente pode causar sérios problemas de saúde, infelizmente, é um caso comum em todas as regiões do Brasil, pois enfim. Aí logo mais abaixo nós temos outra forma de poluição, essa outra forma de poluição é o despejo irregular do lixo doméstico, industrial, ruas, que enfim, causam diversas doenças. Então a gente olha só o absurdo, o absurdo do lixo sólido nesse córrego, nesse córrego que pode estar indo para um rio, enfim. Olha o absurdo, né? Além dos dejetos que aqui vamos encontrar, nós vamos encontrar também o lixo sólido. O lixo sólido é esses aqui que vocês podem ver, materiais plásticos, materiais canudos, papel, enfim, inúmeras coisas. E essa acumulação toda aqui causa, além das doenças, mosquitos, atraem também animais, roedores, enfim, uma série de exemplos. Pois enfim, meus amores, nós temos aqui a hora da leitura, tá? Temos aqui a hora da leitura. E farei, farei com vocês para que a gente possa realizar a atividade. Poluição dos oceanos, que também é um grande destaque. Como estudamos, existem diversos tipos de poluição que causam sérios impactos ambientais. Leia a seguir um texto sobre a poluição dos oceanos causada pelo despejo incorreto de lixo e as consequências disso depois respondem as perguntas. Plástico, vilão e tanto. Há muito lixo nos oceanos. Para você ter uma ideia, em 2007, no ano 2007, o Dia Mundial da Limpeza, de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas, recolheu aproximadamente 27 mil toneladas. 27 mil produtos não, é toneladas. Nesse mar de sujeira, porém, o item mais encontrado é o plástico, para variar. De acordo, 100 quilos de lixo recolhido, 60 são formados por plástico. Conta o zoológico Salvatore Siciliano, da Escola Nacional da Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Levando em conta que um copo plástico leva cerca de 50 anos para se decompor nos oceanos. Enquanto uma garrafa plástica pode demorar até 400. Já dá para tomar uma primeira razão para não lançar esse tipo de material nos mares. Rios e lagos, ali eles vão ficar por um bom tempo. Você morre e ele está lá, tá gente? Representando o risco, e tanto para não só os animais marinhos, como também para nós mesmos. O lixo encontrado nos oceanos representa uma grande ameaça para os animais. Eles podem se enrolar, se enroscar, ou ficar presos em restos de linha de pesca ou de pipa, em plástico, em outros materiais. Se isso não causar a sua morte de imediato, pode deixá-los fragilizados. Uma ave que vem em voo e ao mergulhar se choca com algum tipo de lixo, por exemplo, pode quebrar uma asa. E se isso acontecer, ela não tem como sobreviver por muito tempo, explica o Salvador Siciliano. Animais como aves, tartarugas e peixes também podem ingerir o lixo por acidente ao confundi-lo com comida. É muito comum encontrar plástico no estômago de pinguins, por exemplo, conta Salvador Siciliano. O organismo desses bichos, porém, não é capaz de digerir o plástico, aliás, nem o nosso. Será que nós tínhamos a capacidade de engolir um pedaço de plástico e fazer com que ele possa se digerir? No mínimo, sentiremos dores horrendas e precisaremos, com urgência, uma cirurgia para retirada. É o que, no mínimo, irá nos acontecer. Já que a gente pode pedir socorro. E esses animais que não podem? Por causa disso, se a ingestão não causar a morte de imediato, com certeza enfraquecerá. Afinal, imagina o que é ter um pedaço de plástico no estômago. Pois é. Não é um veneno que você toma e que logo você morre, né? Já vimos isso que não. Mas, é como aqui foi dito no texto. Como é que a gente vai poder se alimentar se sentindo mal? Passar dias e dias agonizando com um pedaço de plástico dentro do seu estômago. Por isso, meus amores, vocês aí, vocês mesmo, é, vocês. Vocês é que podem fazer com que essa história possa mudar, sabe? Se vê um lixo na praia, pega. Isso, pega. Não é seu, mas pega. Pega e coloca na lixeira. Faça isso. Faça isso pelo bem da natureza e pelo seu próprio bem. Porque você vai poder ver mais cenas belas como essas e fazer com que seus filhos e seus netos também possam assistir. Até porque, como eu costumo dizer, a casa da gente não é só as quatro paredes, não. A nossa casa é o planeta Terra. E se a gente não cuida dele como deveríamos cuidar da melhor maneira possível, nós não teremos nem a nossa que é de quatro paredes. O que dirá lá fora, né? Os problemas causados pelo lixo nas praias, rios e lagoas, porém, não param por aí. Afinal, o plástico, pouco a pouco, vai se degradando, liberando substâncias químicas, por exemplo, na água. Só que não se sabe ainda exatamente o que essas substâncias podem causar. Não só ao organismo dos animais aquáticos, como também ao nosso. Afinal, a água que consumimos vem dos rios, lagos e lagoas, assim como a que é usada para irrigar as plantações. Pois é, tudo é um ciclo, entendeu? Você entendeu? Tudo é um ciclo. Ah, eu vou jogar... Deixar aqui na praia. Ah, eu vou jogar aqui no rio. Besteira. É tipo assim. O que a gente faz aqui vai voltar e retorno pra gente. Não tem como. Em algum momento a gente vai sofrer a consequência daquilo que a gente fez. Então, não adianta achar que... Ah, tá ali, depois alguém cata. Não, gente. É vocês, é eu que precisamos fazer isso. Somos nós os que estamos mais conscientes que precisamos ter essas atitudes. Essas atitudes que alguns acham estranho, né? Mas que faz a diferença pra vida de muitos animais e também pra nossa saúde futuramente. Tá bom? Então... Pergunta que não quer calar, né? Porque temos a atividade agora. Na página 11 diz... Qual o principal lixo encontrado em rios e mares? Acho que nem preciso dizer. Quanto tempo o copo plástico leva para se decompor nos oceanos em uma garrafa plástica? Você vai... E o plástico fica ali. A gente vai morrer. A gente vai morrer. E vai afetar nossa saúde. Então... Por que será? Bom, meus amores. É essa a nossa aula de hoje, tá? Eu não vou dar continuidade. Espero que ela seja suficiente. Tanto para os que estão presentes... Para os que estão aí, né? Pra que vocês não se encham de tanto conteúdo. E é isso. Eu me despeço e até a nossa próxima aula. Se Deus quiser. Beijo grandão. Fica com Deus. Até lá.